Estamos apresentando As Visões da Raven É, sou eu Hoje, a saudade bate forte Eu nunca vou te abandonar Eu te amo O amor ficou no passado Eu preciso apagar o Lucas da minha vida Fausto se aproveita da situação, leva a pior Eu já pedi pra não insistir Desculpa, Vitória Não me interprete mal Achei que um beijo era apenas um beijo Pra mim um beijo nunca é só um beijo Eu tô saindo com você como amiga Revelação Hoje, após Pantanal No SBT Venina, você é consultora De várias empresas de cosméticos, não é? Sim, e também sou consultora GQT E você tá gostando? Muito, minhas clientes adoram os produtos Eu comecei fazendo um bico E hoje, ajuda a minha família Com o que eu ganho Faça como a Venina, seja uma consultora GQT Você ainda pode participar do Roda Roda GQT E concorrer a até 100 mil reais em barras de ouro Junto com a sua cliente Ligue agora ou acesse nosso site Consultora GQT Ser é crescer Novidades no mercado financeiro para o final de ano Durante todo este mês Ao fazer seu crédito pessoal Consignado o financiamento de veículo com o Panamericano Você concorre a dois caminhões repletos de prêmios E mais dois automóveis E ainda conta com um seguro desemprego Que garante o pagamento de parte do seu contrato Caso tenha algum imprevisto Passe numa das 200 lojas do Panamericano Ou numa loja da rede credenciada E representante autorizado em todo o Brasil Panamericano Fim de ano no SBT Um festival de presentes pra você Segurem-se Pode eu sinto porque a aventura vai começar Não atravesse o caminho deles Vou acabar com ele Esses dois vão arranjar muitos problemas A sorte deles é que são populares com as mulheres Seu carato! Os gatões! Uma nova balada! No cine espetacular! Hoje, após revelação, no SBT Oferecimento Promoção Ourocard A gente está torcendo por você Petrobras Bem-vindo a uma nova era Novo Trident Agora com mais sabor Por mais tempo E Itaipava A cerveja sem comparação Prepare-se para conhecer o maior Natal de todos os tempos A Telecena vai dar mais de 1 milhão e 400 mil reais em prêmios No Ganhe Já É só raspar, achar e ganhar São mais de mil cestas Recheadas de produtos Além de casa, carros E prêmios em dinheiro Que vão deixar o seu Natal ainda mais feliz E você vai se assustar com a montanha de dinheiro Que tem no quadro de mais ou menos pontos E na Telecena completa Vá voando comprar a sua Telecena de Natal E comemore com todos esses prêmios Nesta quarta Uai só, eita nóis Vixe Maria, senti em paz nosso Sartei de banho O ar puro de Ribeirão Preto ajudou a galera E a criatividade rolou solta no palco do Astros Mas será que tanta imaginação ajuda ou atrapalha? O importante é divulgar a minha imagem na mídia Astros Nesta quarta, oito da noite No SBT Show Voltamos a apresentar As Visões da Raven É, sou eu